Este programa Luz Ocan TV é patrocinado pela firma La Pointe's RV Center. Mais informações 256 5566. Luz Ocan TV é patrocinado pela firma La Pointe's RV Center. Luz Ocan TV é patrocinado pela firma La Pointe's RV Center. Luz Ocan TV é patrocinado pela firma La Pointe's RV Center. Luz Ocan TV é patrocinado pela firma La Pointe's RV Center. Luz Ocan TV é patrocinado pela firma La Pointe's RV Center. Luz Ocan TV é patrocinado pela firma La Pointe's RV Center. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tanto a falta, a dor nascer no meu corpo, O meu corpo, a sua lenta. No vento, sem olhar e me ensinaste, Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. No vento, sem olhar e me ensinaste, Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. No vento, sem dúvida, tanto tudo que sonhaste. A dor nascer no meu corpo, o meu corpo, a sua lenta. No vento, sem olhar e me ensinaste, Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. No vento, sem olhar e me ensinaste, Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. No vento, sem olhar e me ensinaste, Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. No vento, sem olhar e me ensinaste, Sinto e sei, sou tua, tanto tudo que sonhaste. Não te dei percussão, é que me trouxe a mão, Porque não é bem chamado. Tens uma grande lata, mas eu não sou guiata, Também sou outra boca. Não te rendas comigo, se não vais ver de perigo, Porque é esta mulher. Tira a mão da pedinha, tira a mão da pedinha, Já me disse que não. Tira, 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 não. Tira, 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 não. Tira, 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 tira Tu vais ver o perigo de esta mulher Tira a mão da perninha, tira a mão da perninha Já disse que não Tira, 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 tira a mão Tira, 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 tira a mão Tira a mão da perninha, tira a mão da perninha Já disse que não Tira, 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 tira a mão Tira, 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 tira a mão Tira, 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 tira a mão A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, se os teus olhos falassem, talvez não contassem, como eu já soubeu. Agora eu ando tão louco, vão morrer mais poucos, te amo por ti. Volta para mim. Estou a espirar, não sei o que passei, para se exultar. Sempre estás ouviu, no teu coração. Volta para mim, não digas que não. Volta para mim. Estou a espirar, não sei o que passei, para se exultar. Sempre estás ouviu, no teu coração. Volta para mim, não digas que não. Vamos lá, tu. Vamos lá. Vamos lá. O bem, 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 bem e já Vou lançar um caribói português, vem agora e vai começar Vou lançar um caribói português, vem agora e vai começar Esta dança do Nécio Ador vai a ter um goleão A presença com essa hora, vai vir até o mó paiá Tudo pra nós tá choque de séril mais de chá Tudo pra nós tá choque de séril mais de chá Pará e pará e pará Pará e pará e pará e pará Pará e pará e pará e pará e pará Bora, tja dimensions, vceğos Vem a hora que vai dançar Vou dançar o carimão do meu Vem a hora que vai dançar Pega na minha mão E entra na minha cadeira Pega na minha mão E entra na minha cadeira E vira o calor E entra na minha cadeira